O Hip Hop hoje é patrimônio imaterial do Distrito Federal, através de uma lei, recentemente de um decreto, e a Secretaria de Cultura está empenhada justamente que isso realmente chegue de certa forma a toda a população. Sabemos que o Hip Hop é uma comunicação nacional, é aqui em Brasília, é muito forte, principalmente aqui em Ceilândia, cito também Planaltina, e outras cidades satélites onde o Hip Hop chega e leve realmente a interação entre a comunidade mais distante com o centro. Ele vem com uma importância muito grande, porque ele trabalha não só para agregar o Hip Hop na cultura, mas também para poder tirar vários jovens do mundo das drogas, da criminalidade. E o Hip Hop vem para ajudar crianças, adolescentes, pessoas adultas também que sofrem com depressão, e vários outros tipos de doenças também, que o Hip Hop está ali para poder fortalecer e ajudar essas pessoas. Quando a gente começou a fazer o Hip Hop, a gente nem sabia que era Hip Hop. Porque a gente começou, você primeiro passa, você tem aquela coisa de se apaixonar por um movimento, né? Você vê os caras dançando, você vê os caras grafitando, mas você não entendia aquilo. E aí você começa a se envolver, a entender aquilo ali, isso foi na década de 80. E aí o tempo passa, quando vê, você já está dentro desse processo, entendeu? Você já está fazendo o Hip Hop, você está vivendo aquilo ali. E hoje, mais do que nunca, a gente entende essa coisa do cinquentenário do Hip Hop, a importância disso, né? Você vê até onde o Hip Hop chegou. É uma cultura mundial, uma cultura global, que tem na sua essência mesmo o lado social, que às vezes a galera não entende, mas o lado social do Hip Hop, quando ele foi criado, foi muito forte, né? E aí